Salve, salve, povo! Sejam todos muito bem-vindos ao Fatos da Zona, programa onde eu, Claudinho Bessa, trago aqui pro YouTube o acervo do Mídia Livre Zona Curva. Então, vambora! Deixa o like aí no vídeo e vem comigo. Lembrando que o link do texto vai estar aí na descrição do vídeo. E hoje a gente fala do encontro entre Anaís Nin e Henry Miller. O livro Henry, June e Eu, Delírios Eróticos, relata o período em que Nin conhece Henry Miller e sua mulher à época June. Depois que se conheceram, Nin e Miller tornaram-se confidentes e trocaram correspondência entre 1931 e 1946. O livro foi adaptado ao cinema em 1990 pelo cineasta Philip Kaufman. Nin escreveu ficção, ensaios e críticas, mas ficou conhecida pelo seu extenso diário, que começou a escrever com apenas 11 anos de idade. Os escritores se conheceram quando Anaí convidou o advogado Richard Osborne pra almoçar em sua casa. E Osborne levou seu amigo Miller, então com 40 anos, conhecido fila boia e sempre com pouca grana. Na época, Nin trabalhava em seu primeiro livro, um ensaio crítico sobre o escritor inglês D. H. Lawrence, cujo livro O Amante, de Lady Charley, publicado em 1928, foi proibido na Inglaterra e causou um enorme rebuliço. Pega esse trecho do livro Henry, June e Eu, abre aspas. Ele pede pra me ver novamente. Quando eu espero na poltrona de seu quarto e ele se ajoelha pra me beijar, é mais estranho do que todos os meus pensamentos. Com sua experiência, ele me domina. Domina com a sua mente também e fico calada. Sussurra pra mim o que meu corpo deve fazer. Eu obedeço e novos instintos são despertados em mim. Ele me tomou, um homem tão humano e eu súbita e desenvergonhadamente natural. Fico assombrada de ficar ali deitada na cama de ferro dele com minha roupa de baixo preta, arrancada e pisada. E minha intimidade apertada, quebrada por um momento, por um homem que se diz ser o último homem na Terra. Escrever não é pra nós uma arte, mas respirar. Depois de nosso primeiro encontro, respirei alguns bilhetes, assentos de reconhecimento, admissão humana. Henry ainda estava atordoado e eu exalava a alegria insuportável. Mas da segunda vez não houve palavras. Meu prazer era intocável e aterrador. Inflava dentro de mim ao caminhar pelas ruas. Ele transpira, ele fulgura. Não consigo escondê-lo. Sou mulher. Um homem me submeteu. Ah, que prazer quando uma mulher encontra o homem a quem consegue se submeter. O prazer de sua feminilidade expandindo em braços fortes. Fechaz. Os dois escritores formaram um dos mais fascinantes casais da literatura. De um lado, o escritor mundano, ou o escritor gangster, como alguns chamavam Miller, quando queriam provocar ele. Sempre biscateiro e outsider. Do outro, uma sofisticada intelectual parisiense de educação refinada. Ninh era filha de um pianista espanhol e de uma cantora dinamarquesa que se conheceram em Cuba. O que os uniu foi a imensa curiosidade pelo novo. Um certo desespero existencial e a busca por novas formas de expressão mais adequadas à realidade da época. Ambos acabaram conhecidos pelo viés autobiográfico de suas obras. A escritora francesa Anais Ninh morreu em 14 de janeiro de 1977, aos 73 anos de idade, em Los Angeles. Já Miller foi um dos mais marcantes autores americanos do século XX, cuja insubmissão, quer na vida ou na literatura, viria a influenciar fortemente a chamada Beat Generation. Miller morreu em casa dia 7 de junho de 1980. E é isso, meu povo. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela presença, pela participação. Espero que tenham gostado demais. E é isso, meu povo. Muito obrigado a todos, principalmente a você que ficou aqui até o final do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, comentar aí pra gente o que você achou. E o mais importante, se tu puder e quiser, dá uma moralzinha aí no pix do Zona Curva, que vai aparecer aí em algum lugar, mas tá ali no e-mail, zonacurva.gmail.com. E é isso, meu povo. Obrigadão mesmo, de verdade. Semana que vem eu tô de volta. Valeu!